Não fugir da base, né gente? O simples funciona, não é fácil fazer o simples, mas não foge da base. O importante é justamente você entender que tudo começa por inspiração, é você encontrar conteúdos certos, você encontrar conteúdos que funcionam, você encontrar inspirações de vídeo da sua área, de outras áreas, de outros idiomas, porque isso daqui vai ser a principal base pra você criar conteúdo, e conteúdo que funciona, né? Porque você vai pegar o que você sabe que funcionou. Você não vai pegar algo que tá flopado, né? Que não teve visualização, que não visualizou. Você vai pegar aquilo que sabe que funciona. Segundo, executar. O Michel, meu sócio, sempre fala um negócio que a execução é a mãe de todas as habilidades, essa não é uma frase do Tony Robbins. Então você tem que executar, você tem que treinar, você tem que pegar o celular, igual eu peguei aqui agora, treinar todos os dias, fazer conteúdo, porque você vai lapidando, você vai se inspirando nos formatos, fazendo igual, encontrando o seu jeito, encontrando qual que é o ângulo, encontrando o cenário onde você vai gravar, pegando uma iluminação melhor, um microfone legal. Então é testar, é treinar todos os dias. E tem os modelinhos, né? Eu vi que você põe a mão, daí tá na moda fazer um movimento, outro movimento. Hoje às vezes tem até conteúdo pronto, modelo pronto do próprio Reels, do próprio CapCut, que você já pega os vídeos lá e faz direto, funciona de um jeito bacana também. E por último, justamente trabalhar nessa questão da melhoria contínua, porque você tá treinando ali pra ter essa melhoria, pra ir trabalhando no seu conteúdo. Vê o que funciona, repete. Funcionou, repete. Ah, Lucas, é que é pra eu pegar o mesmo vídeo e repostar? Às vezes é, só que não é isso exatamente o que eu quero dizer, né? É você pegar o padrão que funcionou e repetir.